Esse feminicídio aconteceu então na sexta-feira e o autor foi preso já na manhã de sábado. Na verdade o crime ocorreu na madrugada, de sexta para sábado. E o autor então foi preso no sábado de manhã. Quem vai nos dar mais detalhes sobre a prisão é a doutora Fernanda Bertocco, delegada aqui da Delegacia da Mulher. Doutora, então como é que discorreu essa prisão? Então após esse feminicídio, após o autor de 38 anos ter cometido este crime, ele estava aguardando já a polícia, é isso? Certo. A prisão foi realizada pela equipe da polícia militar, da localidade. Foi informado que esse indivíduo estava sentado na calçada, aguardando os policiais, estava se lamentando, estava chorando e teria de imediato confessado a prática do crime. Ele estava ali, inclusive, um fato que chama bastante atenção, ele estava acompanhado do filho do casal, é isso? Exato. Uma criança de 10 anos de idade estava na residência, o crime foi consumado na residência do casal, após um desentendimento, as partes supostamente teriam ingerido bebida alcoólica e a criança estava a todo momento na residência. Agora, doutora, este crime, então, feminicídio consumado, ele vai pagar a pena por este crime? E o fato da criança estar ali no mesmo ambiente, como é que é isso? Acarreta algum outro crime? Como é que fica? Isso vai ser dosado, judicialmente, por conta de se ele vier a ser condenado, por ocorrência da condenação criminal. E, assim, é uma circunstância que pode levar ao aumento da pena, justamente pelo descendente, uma criança ter presenciado, supostamente, a prática do crime. Durante o interrogatório, ele informou se o filho presenciou esse crime? Ele alega, o autor, durante o interrogatório, alegou que a criança não estava no mesmo cômodo, no mesmo local, no mesmo ambiente da discussão e da prática do feminicídio, porém, ele afirma que a criança estava no quarto, no interior da residência, enquanto o crime havia sido consumado. E o fato, doutora, dele não ter fugido ali do local, ele estar aguardando, isso também deixa um pouco mais leve a pena dele? Como é que fica? Não, é toda uma circunstância, né? Esse caso vai ser levado a júri popular, provavelmente, né? Um réu confesso, ele confessou a prática do crime, e isso não atenua, né? A confissão, sim, atenua a pena dele, né? É uma causa a ser dosada, mas é um crime de extrema gravidade, né? Durante o interrogatório, ele admitiu ter desferido quatro golpes de faca na região, no peito, tórax da vítima. A vítima foi encontrada pela equipe da polícia militar com a faca cravada na região cervical, né? Um caso de extrema gravidade. Então, ele alega um desentendimento, ali uma briga após a ingestão de bebida alcoólica. Então, é um fato, né? Um feminicídio consumado, a presença de criança. Então, essa situação provavelmente será levada ao júri popular. Cabe à população, posteriormente, né? Avaliar se o réu merece ser responsabilizado criminalmente por esse fato. Agora, esse casal, eles estavam juntos ali há bastante tempo, cerca, né? Tatu, ali, de 25 anos já de relacionamento. E, no depoimento, ele disse se já vinha em crise. Como é que estava essa relação? É, ele alega que a relação já estava conturbada há algum momento, né? As partes já vinham se desentendendo e já estavam casadas há 25 anos. Possuíam dois filhos em comum, um filho maior de idade de 20 anos e essa criança de 10 anos. Durante o interrogatório, ele não explicou com detalhes qual foi exatamente o motivo da briga. Falou que as partes se desentenderam. E ele alegou que pretendia acabar com o sofrimento da vítima e praticou essa barbárie, esse crime de extrema gravidade. Obrigada pelas informações. Então, Tatu, delegada da mulher aqui de Humarama, da delegacia da mulher de Humarama, esse crime bárbaro ocorrido, então, na madrugada do dia 26, último sábado, na cidade de Maria Helena, já posteriormente com a prisão do autor. A gente volta com você, Tatu. Tchau.